Boa tarde a todos, estamos aqui fazendo uma melhoria na nossa plantadeira, nós fizemos um plantio de arroz e esse plantio ficou perfeito, a máquina funcionou muito bem, agora vamos esperar o resultado do arroz nascer, vamos plantar um milho e aí depois eu mostro para vocês como ficou, mas pelo que eu vi ficou um plantio ótimo, isso no arroz, o milho a máquina não funcionou, porque o giro aqui do motor é muito alto e o grão não cai no alojamento ali do disco acaba saltando fora, a previsão já era que isso poderia acontecer, então o que a gente fez, compramos esta peça aqui, que é um regulador de velocidade para o motor, vamos instalar ele agora e fazer um teste aqui no piso para ver como ele se comporta, instalando isso aqui, aí a gente vai ter, vamos fazer uma regulagem para ver a posição do potenciômetro aqui, aonde ele fica, e aí a gente depois pode ir para o plantio, variando um pouco eu acredito que a gente vai botar mais grãos por metro ou menos, fizemos, já instalamos a placa e colocamos aqui para ver a quantidade de grãos, só que aqui nós temos um problema, às vezes os grãos caem certo aqui, mas eles se espalham por causa que é piso, então ele bate e acaba rolando, mas em torno de 8, às vezes dá 10, às vezes dá 7, a gente está meio, não temos uma base para a gente ter uma certeza de quantos grãos está caindo, nós tivemos um pequeno problema, nossa placa veio com defeito, tivemos que fazer um curto aqui nela para ela entrar em funcionamento, não sei o que que aconteceu aí, mas aqui temos, tem que fazer funcionar, esse que é o importante agora aqui, mas funcionou, não está aquecendo a placa nada, vamos fazer uns testes no plantio e aí de noite, amanhã eu dou uma estudada nessa placa e ver o que que aconteceu, certo? agora está regulando a velocidade, abrimos mais os buracos do disco, temos uns buracos bem grandes, porque esse grão é grande, é bastante grande esse grão aí, vamos fazer um teste, não tem que fazer agora para a gente ter uma certeza só plantando e esperar nascer e aí depois a gente verifica, é um pedaço bem pequeno, em torno de 1, 2 kg de semente e aí depois a gente ver o que que, se precisar fazer um ajuste não, 10 dias aí é rapidinho, a gente já tem um resultado aí do que está acontecendo, mas vamos continuar aí com o projeto, não vamos desistir, vamos aí, vamos fazendo mais vídeos para manter vocês atualizados aí, então por enquanto é isso, não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das postagens e das novidades do canal, um abraço e até mais e aí 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 e aí